Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Aumenta a velocidade em 1, né? Aumenta a resistência a dano de água em 14%. É, acho que eu vou criar uma para cada elemento. Rubi polido. Eu vou criar mais uma de água, porque tem espaço e tem suficiente óculio. O que é esse aqui? Eu tenho aqui... Quatro turmalinas polidas? Rubi polido. Esmeralda polida. Vou criar mais uma esmeralda polida. Dica. Hum... Hum... É um dos inimigos. É um dos inimigos. É um dos inimigos. Eu sei que vocês curtem confusão. Saia daqui. Não me arranjei a emolação. Malagradecido este senhor, não? Vamos voltar por onde viemos. Eu peguei tudo errado. Eita, nós. Vamos voltar pelo mapa aqui. Olha. Brilhos. Tem mais informações sobre o que a gente já pegou no lugar. 42 de 70 baús. Vamos ver se tem aqui também esse mesmo tipo de informação. Não. Acho que é o total da área. Não sei. Esses brilhos, será que são aqueles upgrades? Não sei também. Em muito nos impressiona a vossa braveza. Obrigado por nos salvar, querida princesa. Adeus. A menina que entrou no poço abismal. A menina que quebrou o feitiço do mal. O que é o que é o que é o que tem aqui? O que é o que tem aqui? Uma escola. Hmm. Que legal Sabe o que me deu vontade Vendo esse jogo Me deu vontade de jogar tipo um Um jogo no estilo Legend of Mana Só que nesse aqui, nesse padrão Nossa, imagina como ia ser legal Quem já jogou sabe Que o negócio realmente Seria maravilhoso Que isso aqui, brilhando Tenho tanta fome Que comeria capim Ser um pássaro é assim Preciso ensinar Mas por uma maçã eu daria até uma pá Fique atento e veremos Que fruto o futuro lhe dá Eita Home, que fome Ojeadinho Essa é a primeira vila que a gente entra no jogo Eu acho, né Habitada, realmente Cadê as coisas? Aqui A rainha da noite nos amaldiçoou Pois só precisávamos coletar algumas ervas Ao entrarmos escondidos em seu jardim Em aves nos transformou com o poder das trevas Aqui que era a escolinha? Não Trancado Não era que era aqui Essa taverna Se descer nas planícies Insisto Diga oi a minha prima Mas conhecê-la será sinistro Monastério me assusta todo dia Vozes e sustos Para qualquer lugar que veja Só o coveiro se aventura Perto da cervejaria Mas eu posso lutar pela cerveja Não entendi Que legal Esse aqui parece bobo É bobo Pare de fumar tabaco Senhora Você deve ter bapho Então Para onde exatamente estamos andando? Esta é a pergunta que está me atormentando Espere Esquecemos de algo? Algo não Alguém De mim Completei treze anos mês passado Nossa Nossa É uma mistura De Encanto com medo Ele tem barba Treze anos Já sou um adulto Enfim Treze E já com essa barba Pois é Nós os capilhos Envelhecemos depressa Mas estraguei tudo O vovô me expulsou Valente vou me tornar Me ajuda nessa? Tudo bem Sua oferta nos interessa Mas por favor Roncar a noite não Ela tem razão Quando roncas parece um leão Ah Um baú Baú O vento está pegando Levantou a vestida minha Não Porque Não Não A É Não 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 Você é fraco contra o que? Você é fraco contra o que? E aí Vão, vão, vão! Nunca mais a gente viu uma página voando. Não, me deixa passar. Eu quero pegar aquele baú. A cara da Aurora deve estar engilhando. Não. Por outro lado, será que dá? Nossa, mas é vento atrapalhando toda hora. Aperte A para dar impulso. Aperte A para dar impulso. Nossa, mas eu tento dar impulso e é difícil. Eu juro que é. Não é assim. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL